Coração azul e branco Sou bambi e ninguém vai me derrubar Vou festejar, vou sacudir esta cidade Coração azul e branco, ação do meu canto Sou bambi e ninguém vai me derrubar Eu falei abri-a-las Ó abri-a-las Deixa a minha águia passar Na passarela da folia Esmaltar felicidade Cantar por lá Antigos carnavais Desnavassar Criar a fantasia A nação impediçada Na festa do povo vai se acabar Quem te viu, quem te vê Vira aí Você não me conhece Eu sou Sou um mascarado Mas hoje é bonzinho E hoje vira artista na TV Quem te viu, quem te vê Quem te viu, quem te vê Vira aí Você não me conhece Muito prazer Sou um mascarado Mas hoje é bonzinho E hoje vira artista na TV Batuca que eu quero ver Batuca nego pra valer A tua raça inspira a fé O samba virtude Nossa negritude O ritual do Boa Xé Batuca nego pra valer Batuca nego pra valer A tua raça inspira a fé O samba virtude Nossa negritude O ritual do Boa Xé Me livrar Com confete e serpentina Turuna Eu fui vivo É o sonho agora Bando as pisaporte na avenida Jogando Lança perfume pelo ar Na força de um povo guerreiro O índia é cultura O leão brasileiro Vicente e Raul E seu reinado genial Chamar do povo pra cantar Ó meu amor Ó meu amor Não faz assim Eu sou do bloco Tindo o dedo do pudim Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Tchargem onde vem O âmbar na saltã E eu vou também Vou festejar Vou sacudir Esta cidade Coração azul e branco Ação do meu canto Somano e ninguém vai me derrubar Eu vou Eu vou Vou festejar Vou sacudir Nesta cidade Coração Coração azul e branco Ação do meu canto Sou pobre e ninguém vai me derrubar E eu falei Abri-se Abri-la Abre-la Abre-la Deixa a viagem passar Chegou a hora da virar A façadela da funguia Vamos juntos Descoltar felicidade Cantar por lá Antigos que a rapaz Está vazado Vamos juntos E pra passar A dação Enfim A dação A da festa No povo vai se acabar Quem te viu Quem te viu Quem te vê Oh Você não me conhece Eu sou Eu sou Sou um mascarado Mas o Zé Bovinho Que hoje vira artista na TV Quem te viu Quem te vê Quem te viu Quem te vê Oh Você não me conhece Muito prazer Sou um mascarado Mas o Zé Bovinho Que hoje vira artista na TV Batuca que eu quero Tu vem Batuca nevo Trabalhei A tua raça Enfila a fé O samba virtude A salemitude O ritual do bom axé Batuca nevo Pra valer Batuca nevo Pra valer A tua raça Inspira a fé Bateria Coração de águia O samba virtude A salem virtude Tem a faculdade O ritual do bom axé Me lembrar Vou com pete Serpentina Turula Eu fui vivo Eu sou igual Floral Ambas Pisaporte na avenida As tchutchucas Em azul e bran Dança perfume A lua A força De um povo guerreiro Minha bonita Tate de olho Brasileiro Vicente Rau E seu reinado genial Chamado o povo Pra cantar Oh meu amor Oh meu amor Não faz assim Eu sou do corpo Tiro o dedo do putinho Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Já me vem O alma da saldã Eu vou também Vamos lá Oh 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 Vamos acudir nesta cidade Coração azul e branco, razão azul e branco Joga o mangue, vamos juntos O bambi ninguém vai me derrubar O bisnome é sobremesa, placa Vou festejar, vou sacudir nesta cidade Coração azul e branco, razão azul e branco Só bambi ninguém vai me derrubar Eu vou, eu vou, vou perder